Música No vídeo de hoje eu vim até um zoológico privado gravar para vocês um vídeo especial Uma Hora, vendo diversos animais selvagens e exóticos incríveis Como leão, tigre, pantera, macaco e tudo que vocês puderem imaginar Já vou contando muito com o seu like aí embaixo E aproveitem demais essa experiência nesse vídeo de hoje E aí meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus E eu sou a Isa E sejam bem-vindos a mais um vídeo Uou! Sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal Como é que vocês estão? Tudo numa boa, tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado Olha galera, eu e a minha irmã aqui esperamos que sim, né Bela? Sim, sim Porque hoje a gente tá aqui num lugar iradíssimo pra poder gravar pra vocês Sim, eu tô muito ansiosa, viu? Eu tô um pouquinho nervosa com o fé Eu já vou mostrar ali de fundo a platinha, ó, pra vocês verem A gente tá no Zoológico Wildlife Foundation É uma fundação de animais selvagens É um zoológico privado, vamos dizer assim Com diversos animais incríveis E a gente vai tentar gravar um super vlog pra vocês aqui hoje Mostrando cada coisinha, alimentando eles Enfim, vai ser um vídeo muito especial Que a gente já conta logo de início com o live de vocês Sim, não se esqueçam de se inscrever também, né? Também E se vocês quiserem vir conhecer esse local também Eu vou deixar todas as informações do Zoológico Wildlife Foundation Aí embaixo na descrição E sem mais delongas, bora começar esse vídeo de hoje Então tá incrível, né Bela? Aham, eu tô muito, muito, muito gostando Deixa muito o live E hoje eu tô aqui com o meu amigo Lando What's up Lando? Tudo bom? Nice to meet you I don't speak much Portuguese guys So this is a little different He's gonna have to do all the translating But I am going to be your tour guide today Here at ZWF Miami Exactly Galera, esse daqui é o Lando, o meu amigo Ele também é youtuber, tiktoker Tem instagram E ele grava com vários animais aqui na fundação Inclusive queria pedir pra vocês ir lá se inscrever no canal dele Pra gente ajudar ele a bater um milhão de inscritos Quem sabe ainda esse ano, né Bela? Aham Se inscreve muito vai estar aí embaixo Ajudem muito lá, se inscrevam porque os vídeos deles são incríveis também Iradíssimo, com diversos animais Tem vários animaisinhos, mostrando várias coisas bem do bastidor, né Teu? Aham E agora a gente veio aqui conhecer também Exatamente Então eu tô muito agradecido por essa tour que ele tá fazendo pra gente privada Ele fala mais inglês, mas a gente vai traduzindo aí E desenrolando no meio do caminho No final vai dar tudo certo É, no final a gente fala a língua dos animais e tá tudo bem, né não? Vai dar tudo certo É isso, bora começar Vamos lá É isso, bora começar É isso, bora começar É isso, bora começar Em Brasil, nós dizemos oi, olá Olá, olá, olá Como, hi Sim, sim Eu conheço, eu conheço algumas palavras Sim, sim, sim Um pouquinho de espanhol Um pouquinho de espanhol Então, fazendo viagens de missões, fazendo trabalho no Nicarágua e coisas assim Eu peguei um pouco de espanhol Estar lá por cinco dias, eu comecei a falar espanhol mais fluente e depois eu volto para os estados que eu não uso Sim, exatamente Se eu for para lá por um mês, eu estaria tudo certo Eu estaria feliz Nós estamos entrando a primeira enclosagem, galera Oh meu Deus Essa daqui é a primeira casinha, galera, que a gente vai entrar Então, qual que é esse teu? Qual é o animal? Então, o animal é um trigo de espanhol Na verdade, um trigo de espanhol Mas eu vou mostrar um pouco mais quando vocês verem lá Ok, são as preguiças, galera Dá só uma olhada Elas estão dormindo? Estão dormindo? Não, bem, bem, elas dormem, mas elas são muito loucas Então, elas ficam meio que ficam nos árvores Elas estão dormindo, mas vocês vão conseguir ir lá, eles lutar, lutar, lutar Galera, ele está dizendo que elas ficam ali, assim, nessa posição meio dormindo e tudo mais Mas elas são assim, elas ficam mais conectadas nos galhos, né? Ficam mais calminhas, né? E olha ali, o focinho dela, filma aí É muito fofa Nós temos um ferro, e o ferro dorme todo dia Oh, sim Todo dia, todo dia, elas são tão loucas, só como as salas Mas as salas gostam de cair, o ferro estará na terra dormindo, certo? Bem, o que eu tenho para vocês é esse pedaço de apple aqui Ok, isso aqui é um pedacinho de maçã Se você caminhar lá, coloque ela perto da sua cabeça E ela deveria começar a chorar Vamos lá, galera, eu vou dar um pedacinho de maçã ali pra ela Mano, é a primeira vez que eu vou fazer isso Olha só, tenho comidinha aqui pra você Olha só Segura o dedinho, olha o dedinho Olha o dedinho, galera Não acredito, velho Que fofo Esses caras são, na verdade, dois-toed sloths Mas se você olhar para os seus pedacinhos, eles têm três pedacinhos Ah, ok Mas os seus dedinhos, nas suas mãos, eles têm os dois pedacinhos É assim que eles chamam o nome, os dois-toed sloths Vamos lá, vamos aqui Mas eu tô com medo Então essa é a bebida lá, ela é Coco Coco? Ela foi nascida aqui, e quando ela foi nascida Ela era pequena, eu vou mostrar uma foto muito rápido Ela é grande, galera Já cresceu, né? Vai lá, só dá na boquinha dela Vai, bela Vai Olha isso, velho Estamos aqui na vida selvagem A mãozinha pegando Ai, meu Deus, eu quero uma dessa Linda Essa foi ela quando ela foi nascida Galera, foi quando ela chegou, quando nasceu E agora tá daquele tamanhão ali, ó Ela é muito maior agora Sim, ela é... Quanto? 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 Ela é, tipo, um ano de idade Ah, um ano de idade, ok Tem um ano de idade apenas Cara, já cresceu bastante Fofo pelo, né, Bella? Uhum Melhor que meu cabelo Eles não tem cabelo muito suave Como um cachorro Tipo, fofo Eles são muito duros Tipo, bristilhos E eles usam isso Seu cabelo realmente vai ter um crescimento Nos árvores E isso vai ajudá-los a se juntar Porque nos árvores Você vai ver que nós temos jaguars aqui Diferentes predatores E isso é o que nós vamos procurar eles Então eles precisam ficar super tranquilos nos árvores E eles estão todos sentados aqui Você pode pegar outra peça aqui Ele tá dizendo que o pelo dela É um pouco mais grosso Diferente de outros animais que tem aqui Por exemplo, tigre, jaguar e tudo mais Olha, olha, olha Oh meu Deus Olha isso, gente Ela vira pegar Que linda Muito fofa Ai, ela mordeu Pode dar pra ele O bebezinho acordou, ó Hello Good morning Step down for one second I'm gonna get you up close to the baby Bom dia, baby This is Coco E aí, Bella? Nossa, eu tô apaixonada Eu tô muito apaixonada, gente You can go back up there Get a little piece for the baby Tá gostoso aí, cara Dá um pedacinho aí pra gente, pô Lá vai a Bella Eu tô tentando filmar Boa, Bella Oh meu Deus Tá filmando? Ai meu Deus A Bella ficou apaixonada Eu queria muito Eu acho que dá pra gente ter um lá no vídeo Ah So that is the baby And that is her mom And her dad is actually on the inside Aqui, ó É o pelinho do pai deles, gente Tá lá dentro dormindo Tem três, Bella Meu Deus Tem o cabelinho deles É muito gostoso Gostoso, né? Ih, você quer mais? She'll work more They're slow, slow They're slow Pergunta se eu tenho uma vez Ela quer uma Ela quer uma Eu queria ter uma preguicinha dessa Olha isso Coisa que vai acontecer Vai acontecer Oh meu Deus Hello, mama Hello Ela ficou só pendurada no dedo, Bella Como assim? Eu tô apaixonada, juro por Deus Já me conquistou These guys are too cute Olha isso, galera Eu tô falando pra vocês que o Landon é incrível Muito legal So cool So cool So cool It's just the first one It's just the first animal, guys We have so many more animals today So let's keep looking How many animals more or less do you have here? Oh, the number? I don't know, they're gonna have to find out Ok Ele tá falando pra vocês contarem aí o quanto de animais que a gente vai mostrar nesse vídeo Porque são muitos, ele nem sabe quantos tem ao todo E comentem também qual vocês mais vão gostar, né? Exatamente Eu acho que eu já tenho o meu favorito A preguiça, né? E é só o primeiro É só o primeiro Ok There you go We're out of here, Coco Bye 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 bye, Coco Have a nice day Caraca, que irado, gente Ok, saímos aqui do primeiro enclosure, como eles falam E vamos ver qual que vai ser o próximo Que tem muita coisa, gente Meu Deus, eu tô apaixonada por todos Gostou, Bella? Sim Vamos pra cá, gente So what's your favorite animal? My favorite animal is... Let me see... I think it's tiger A tiger? Yeah Elefant too is really good I think we'll be able to get you up close Like super close to a tiger Oh my god Como assim? Ele quer me deixar muito próximo de um tigre Que é um dos meus animais favoritos, galera Não, Deus Por que não? Não, Deus Não, 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 não A Bella tá com medo I don't have a freight So these... These flamingos here actually... Olha! These flamingos actually belong to Michael Jackson Ah, really? And so after his place closed down We actually were able to get three of them And there are beautiful stunning pink girls over here And then that pelican there was actually rescued Okay It had a bunch of fishing line in its throat And when it was taken in it needed to be rehabilitated And so the vet took care of it and was brought here And now, as you see, he's flying around and he's doing great Ele tá dizendo, galera, que aquele pelicano ali Ele tava com uma linha de pesca presa dentro da garganta Eles precisaram fazer uma cirurgia, tirar e tudo mais E hoje em dia deram esse habitat natural aqui pra ele Que é bem grande, né, Bella? Uhum, parece que ele gosta muito Muito legal, ele tava voando aqui, ó E esses outros foram do Michael Jackson, galera Super raros flamingos E aí vieram pra cá Legal, né? Muito! Irado! Caraca, tem história aqui os animais também Isso é bacana demais Pra todo lado tem um enclosure Over here we have a clouded leopard Meu Deus! Como assim? Tem um tigre lá dentro Tiger? Uh, no, it's a leopard A clouded leopard Ok É um leopard, gente That's her full size She won't get any bigger She stays small Ok Ele não cresce It's a good pet She loves just hanging out up there But our next guy, actually over here, you're gonna get to go in with Oh my God Ele quer que a gente entre We have something special here We like to get people close to animals Because the closer you get The more of an impact it has on you And it brings animals into people's hearts And that's our goal here Uhum Ele tá falando sim Que a gente, tipo assim Fica próximo dele, entendeu? Porque eles gostam de ter esse contato com animal e tudo mais Vamos ver, vamos ver So I'm gonna have you guys put on these gloves here Ok So put on this glove It's a little small Ok, that's ok For guys with bigger hands, maybe for her it'll be easier Ok Eu pus aqui a luva Let's go Colocou What? So we don't get all fishy and nasty Ok Isso é peixe, gente We're going into this enclosure Let's see what's inside Vamos lá Eu vou entrar na primeira jaula aqui com leopardo, right? Uh, not this one This one is a different cat Ok It's called a servo It's from Africa Ok And they are very hungry Oh my God Eu acho que eu tô tão nervosa que eu vou desmaiar A Bela tá com muito medo É um gato que veio da África Chama Sever Acho que é assim que se fala Yeah E olha só, galera Caramba Tá preparada, Bela? Não Não vamos ter medo O Leandro tá falando que tá tudo bem porque ele tá aqui Claro, todo dia ele mexe com os animais aqui Então, tipo assim, a gente pode ficar bem tranquilo Fora que também ele tava dizendo pra gente Que essas tours que vocês podem inclusive fazer também quando vierem aqui pra Miami É igual Vocês vêm aqui e encosta nele Entrei Eu entrei Já pisei até no foco Ok, então aqui nós temos nossos dois africanos Essa é a nossa garota aqui Meu Deus, que lindo Ela se chama Nyla Nyla, você quer peixe? Oi, Nyla Oh, eu amo peixe Oh, sim Ela vai comer isso tão caro E aí nós temos nosso garoto aqui E aí? E aí? Galera, olha aqui Vai ver Certo? Aham Começa É slimy, né? Ok, então, despe a um pouco mais no fim Sim, lá E aí você vai levar a cima Caraca, como assim, Bela? Com a luva, é mais tranquilo Com a luva é mais tranquilo É a sua turno, cara. Ela é maravilhosa, então ela está cumprida, isso é tão grande quanto ela vai ter. Você é um real zookeeper hoje. É tipo um gatinho mesmo, né? Algumas pessoas tem como um pet? Isso é um pet, sim. Algumas pessoas possam eles como um pet exótico, eles são mais fácil de comprar, mas eles tomam muito cuidado, não é recomendado, se você tiver treinamento e experiência, porque eles ainda são animais wild, eles têm diferentes personagens, eles não são tão bonitas como cães e cães. Ele está dizendo que tem pessoas que criam como pet, tipo, como em casa assim mesmo, sabe? Só que eles precisam de um bom lugar, bastante espaço, e assim, não são exatamente como um cachorro gato, mas tem muita gente que levam eles em consideração como um animalzinho de estimação. Legal, né, velho? Vai ser um melhor foto para vocês com a câmera, então esse pôl está no caminho. Vem aqui, Naila. Talvez ela esteja com a câmera. Ei, Naila, você é tão bonita. Isso é muito linda. Sério. Muito linda, gente. Olha isso. Nós vamos salvá-los alguns desses peixes para alguns de nossos amigos, mas nós ainda podemos ficar aqui um pouco. Ela é tipo... Posso tocar ela? Sim, eu pude ela na parte aqui, fácilmente... Tô tocando. Ela é uma garota linda. O garoto lá embaixo é um pouco mais grumpy, mas ela é garota. Eu achei lindo, incrível, porque parece um tigre. Lindo, lindo, lindo demais, gente. Ok. Ok, ela está comendo, então eu acho que vamos continuar. Vamos lá. Nossa, sério. Estou muito feliz com esse tour, sério. Vocês precisam ajudar o Landon, galera. Landon, novamente, muito obrigada por isso, mano. Diga-lhes, se eles querem ver mais dessas coisas, vocês podem entrar no meu canal. Tudo que eu faço no meu canal é com todos os animais aqui. Então, se vocês querem ver mais dessas coisas, vocês podem entrar lá. Exatamente. Esse é o momento, galera. Esse é o momento, ele está dizendo para vocês que ele grava todos esses animais lá no canal dele. Então, vocês podem ir lá, acompanhar ele, ver os vídeos que ele posta toda semana e ficar pertinho desses animais, assim, que deve ser incrível viver por aqui, né, Bé? Sim, eu queria muito já arrumar um servicinho aqui. Ah, um trabalho. Se tiver contatando... Se tiver contatando... Se tiver contatando... Vamo lá, a gente tá indo pra outra agora. E, cara, tipo, parece que a gente já viu vários, né? Mas só foi dois. Sim, só foi dois. E eu quero muito contar. Vou ficar contando pra saber quantos tem no final. Não, eu vou marcar esse vídeo pra minha vida, cara. Sério, eu tô tendo uma experiência, assim... Eu também tô muito tipo chocada. Eles estão fazendo um trabalho de terra lá, mas... É um pouco louco, mas nós ainda temos os dois leopards aqui. Eu vou passar por aqui... Olha o tamanho do seu pardo, galera. E ele vai entrar lá, né? Só ele. Olha isso! É muito amigo dele, gente. Ele é tão lindo. Eles viram seu amigo, mano. Ah, sim. Ele é meu amigo. Ela é meu amigo, também. Masha. Essa minha é Masha? Masha, olha isso! Oh, meu Deus! Que porra! Parece um gato! Hello! I'll get out of the room for the camera. Come here, girl! Olha isso, velho! Oh, meu Deus! You're so sweet! Masha, girl! Hello, Masha, girl! Masha, girl! Lindo, galera! Leopards! There's actually estimated only 84 of these. 84? 84, aham. Yes. In the world? In the world, left. Ele tá dizendo que só tem 84 desses no mundo, pessoal. Tipo, estão em extinção e eles tem dois aqui dentro da fundação pra poder manter a espécie. Incrível, né? So, it's very important with we have a boy and a girl, and we're trying to have them to have some babies, hopefully, to add to that world population. Right now, they haven't produced anything yet, but hopefully, Vladim and Masha will make some babies here soon, Vladim. Nice! Very nice! Tá falando que eles vão ter bebê em breve e vão colocar na natureza pra poder ajudar aí o mundo. É pra isso que serve uma fundação de animais, tá, pessoal? Além dos tours e tudo mais, vamos dizer, recocriam animais pra poder ajudar no One Baby Ant, principalmente esses animais que estão em extinção, né? Sim, isso é muito legal, né? Porque eles pegam, cuidam, igual aquele lá... Qual que era aquele bichinho teu? Era um... Não anda agora o nome. Um selway, um gato, né? Não! O ave. Eles resgataram, cuidaram e depois fizeram um ótimo lugar pra eles. É isso. Can you say I am? So now we're going back over here to hang out with some of the monkeys. Oh my god! Agora são os macacos, Bella! Esse cê gosta, né? Eu nunca tive uma experiência antes assim, próximo dos macacos, galera. Vai ser tão perto e o macaco é assim, um bicho tão parecido com a gente, seres humanos, que eu fico assim, né? Todo felizão. Olha isso. Ok. Nossa, muito fofo. Ah, ok. Ele não tem rabo. Ok. Um outro lá em cima. Aham. É verdade que o meu cabelo é rabo. Aham. Aham. Que legal. Mas ele também ama algumas apelhas aqui. Você quer algumas apelhas? Olha isso, galera. Que fofo! Ele parece como um animal estufado. Como um garoto. Uhum. Aqui, você quer dar alguma coisa? Vai lá, velho. Deixa ele caminhar. Tá gostando. Pegou da mãozinha. Ai, que fofo! É muito legal. Veja ele caminhar. Quando ele caminhar ao redor... Ele é tão rápido. É rápido. Com a acuridade perfeita. Aham. Ele ataca tudo. Ele vai rolar e tumbrar. Só veja. Veja. Dá uma olhada nessa casinha de fora a fora, galera. Tem rede. Tem coisa lá em cima para se venturar. Tem uma bicicletinha ali embaixo. Olha isso. Muito irado. Espaço incrível. E ele, ó... Quando ele pega aí nas coisas para poder montar e tudo mais, ele vai muito rápido. Aham. Parece muito. Aham. E você vê... Muito fofo. Os seus braços são como as mãos. Eles podem pegar perfeitamente. Não é como os nossos braços. Tem cinco... Tem cinco dedos. Sim. E um dedo. Você vê aquele grande dedo? É. Olha a tinta do dedo. Eita, asqueras. Ele realmente quer a comida aqui. Irado, velho. Ele está com muita fome. A carinha dele. Ele está com muita fome. Ele está com muita fome. Vai começar a pular, ó. Vamos ver. Obrigado. Segura aí, velho. Agora é o... Phil e o Steve. Ah, ok. São os macacões de rabo. Olha isso, galera. Desliga. Aqui, você quer dar para eles? Ok. Aqui, eu vou pegar a câmera. Obrigado. Muito obrigado, Leandrão. Obrigado. Ok. Muito obrigado, Leandrão. Olha isso. Muito rápido. Caraca. Que legal. Só uma vez, Bela. Vai. Para o outro. Para aquele? Acho que é para o outro. Vamos lá. Phil, Steve. Vamos lá. Vamos lá, Steve. Vamos lá. Você quer ir lá? Vamos lá, meu irmão. Hein? Está com vergonha que a gente está gravando, eu acho. Talvez deixe-a lá e uma vez mais. Ok. Eles pegam. O outro está ali comendo muito. Ele vai lá e vai pegar para ele daqui a pouco, Bela. Aham. Com certeza. Lindas. So beautiful. Olha esses. Olha esses. Esses são os amigos de porcupine. Porco espinhos, galera. Caraca. Ah, nós estávamos procurando... Eu não sei em inglês como dizer. É um ouriso. Você sabe? Como esse, mas pequeno e pequeno. Oh, um hedgehog. Um hedgehog. Sim. Aqui, olha. Vamos ver. Você quer comer um pouco? Você quer comer um pouco? Aqui. Olha os grandes olhos. Estão se sentindo. Estão se sentindo. Estão se sentindo. Olha essa mãozinha. Oh, está lá. Pegou. Você vê as peças no chão? Aham. Caraca. 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 Estão se sentindo. Estão se sentindo. Estão se sentindo. Apesar do tamanho deles, que são pequenos, eles tem esses espinhos, galera, que são capaz de matar até um leão. Sabe? Tipo assim. Porque eles soltam e tem veneno, tem alguma doença e tudo mais que tipo assim, sabe? Você não pode encostar, né? Acredito que não. Incrível, velho. Ele vai pegar um espinho pra gente ver. Ok. Porque... De presente. Que irado. Eu acho que é só quando espeta, sabe? Na pele, dentro. Tem que tomar cuidado pra não pegar nele, né? O quê? Que louco, velho. Olha quando ele anda. Olha como uma vassoura. Tudo espetadinho, né? Olha os cabelos, cara. Olha o nariz. E vocês? Não tem mais comida, não. Eu queria fazer carinho no nariz. Tipo assim. Não pegou ali pra gente. Caramba. Esse não é muito barato. É um pouco. Mas tem alguns que são super baratos e vão ficar em você. É. Muito obrigado. Olha isso, galera. Ganhamos aqui um dos espinhos. É duro, velho. Olha só. E pontiagudo na ponta, ó. Quando entra na nossa pele que é o problema, entendeu? Uhum. É. Olha aqui atrás. Os que no centro são muito baratos. Uhum. Quanto mais no meio, mais afiado, entendeu? Caraca. Irado. Vou pegar isso para o meu estúdio de animais. Vamos continuar andando e dando mais uma olhada. Tô adorando essa experiência. Ganhei até um presentinho. Se eu soubesse, a gente teria vindo no começo, no meio e no fim pra viagem várias vezes. É, então. A gente tá aqui em Miami tem dois dias. Se soubesse, a gente já tinha vindo todos os dias, né? Todos os dias a gente teria vindo aqui. Vamos morar aqui agora, então. Ah, se a gente tiver um... Um espacinho, né? Como chama? Uma gaiolinha? Uma gaiolinha dessas, assim. A gente mora também, né? Amor. Muito bom. E essa é a sua irmã, Abela. Ah, Abela. Ah, Abela. Eles são da América do Sul, galera. Um... Você também pode encontrar eles na América do Sul. Oh, nice. Esse é um cachorro de capucinho branco. Esses caras são do Brasil. Oh, realmente? Vamos ver eles em um segundo. Ok. Eles são da América do Sul, galera. Esses daqui. Uma chama Bela, outro Oliver. Aqui você vai, garoto. Olha que fofinho. Olha a mão. Olha a mão. A cabecinha pintada. Olha a mão. Olha o pé. Ai! Ai meu Deus. Eles pediram mais. Que amou pra você ver. O que é? Muito delicinha, teu. Passa a mão. Ok. No dedo? Perfeito. Debaixo da mão. Ei! Que fofo. Aqui, você pode dar uma peça de álcool, se você quiser. Só através da enclosagem. Ok. Aqui? Ok. Eu amo as álcools. Que gostoso. Deixa eu ver seu dedinho. Embaixo, embaixo, embaixo. Ele é muito bonito, mas ele ainda tem grandes cabelos. E esses caras podem ser muito agressivos. Ele tem uma forma tão calma sobre ele. Dê-me aquele dedo. Dê-me aquele dedo. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ele só quer me trazer ele fora. Ele me ama. E ele é o cara mais legal. Aham. Ele tá dizendo que ele gosta muito do Landon, né? Eles são muito amigos e tudo mais. Só que ele, assim, pode ser um pouco agressivo. Se ficar tocando muito ali na parte do rabo dele. Que ele tem uma sensibilidade menor. E também pode morder, entendeu? E você tocando, né? Ok, vamos ver os do Brasil agora. E esses caras tem alguns bebês. Richie. Oi, Richie. Olha. Ei, Richie. Oi. Nós somos amigos do Brasil também. Somos do Brasil nossos parentes, velho. Eu tô muito apaixonado. A gente com certeza vai ter que abrir um zoológico. Um desse, né? Olha isso, cara. Olha lá. Será que ele roubou mesmo? Pegou, né? Uhum. Tão lá comendo, ó. E o outro tá deitadão, ó. Olha ele pulando, olha ele pulando. Esse daqui parece um baby, né, Bé? Uhum. Bem pequenininho, ó. Muito fofinho. Oh, you got it? Yeah. Ele tá só olhando. É, tá só olhando ali, ó. Vai pegar daqui a pouco. E aí, Béla? Difícil escolher, assim, um favorito, né? Sim. Não sei qual foi meu favorito agora. Irada. A bateria da nossa câmera acabou, mas eu tô continuando aqui pelo meu celular porque a experiência não pode parar, tá bom, pessoal? Acredito que a qualidade vai ficar quase parecida e eu espero que vocês estejam gostando e já caprichando no like aí embaixo, fechou? Bé, não vai tão perto. Uhum. Olha nas costas, Béla. Eles estão com dois bebezinhos, galera. Por isso que a gente não pode chegar muito perto. É do Brasil. Oi, Brasil. Oi, Richie. Oi, Richie. Aqui. Eles têm bebês na sua boca, na verdade. Ah, aqui. Aham. Tô vendo. Atrás ali, galera. Olha. Olha. O que mais? Você quer snacks? Eu quero snacks. Pronto, pronto. Snacks, por favor. Aqui, snacks. Pronto, Richie. Aqui, snacks. Gente. Essas são as duas garotas aqui. Esse é o garotinho. As duas fêmeas com o filhinho. Olha ali atrás. Ah, tem o outro ali atrás. Ops, sorry. Tem o outro ali atrás também e esse daqui é o macho. Oh, sweetie. Ela tem um sorriso muito bonito. Hum. Eu amo. Richie. Eu amei, gente. Fofinho demais. Oh, sweetie. Parece a gente. Parece a gente. Oh, sweetie. Olha o seu pequeno sorriso. A forma que ela sorrisa o seu chão. Oh, meu Deus. Ele é tão fofo. Tá feliz. Aqui, aqui, aqui. 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 E aqui, aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Vocês viram isso em muitos filmes diferentes. Ok. 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 Eles geralmente são animais usados em filmes, teatro, essas coisas, sabe, pessoal? Porque eles são muito espertos, inteligentes e friendlies, né? No caso aqui, eles estão com bebês, então eles ficam um pouco mais sensíveis. Mas, cara, são aparentemente lindos, assim, sabe? Super content. Super content. Táctis, assim, podemos falar. Olha aí. Você tá bem calmo, né, Bé? Não. Não. Comendo as castanhinhas. Ok. Hello. Que fofinho. Olha o topete. Aí, Bé. Ai. Meu Deus. Olha só. Richie. Aqui você vai, Richie. O Richie quer muito ali. Gostou da comida. Richie. Pegando. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Tá apaixonado. Só sei falar isso. A gente fica bobo. A gente vem pra fazer um vídeo, um vlog, mas não sabe o que fazer no momento. Pensa a mãozinha dele. Pensa a mãozinha dele. Pensa a mãozinha dele. Ok. Com as suas pequenas mãos. Muito bom. Ok. 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 De novo, galera. A mãozinha é muito fofa. Olhando. Você tá olhando? Você queria que fosse o quê? Um chocolate? Hum? Aqui. Um pouquinho mais. Isso. Olha o dedinho. O dedinho. Olha o dedinho. Olha o dedinho. Olha o dedinho. Com a sua mãozinha. Um segundo. Um segundo. Aqui. Aqui. Olha o dedinho. Com a sua mãozinha. Não, não, não. O dedinho. A língua. A língua. A língua. A língua. Você é tão fofa. Ah, não. Essa mãozinha é muito fofa. Muito bom. Muito bom, Lando. Muito, muito bom. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Caraca, galera. Que incrível. Sério. Tô com um sorriso estampado de um canto ao outro. É. Não tem nem muito o que falar, não é? Lando, I can't close my mouth. My smile is so... Yeah. You're just so happy, right? Yeah. And that's really the goal here. Just to experience animals through a screen like on TV, different shows is one thing. But coming here... Yeah. You guys have to come here. Uhum. 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 Porque é muito diferente de você estar assistindo um vídeo, vendo pela televisão, do que você tá aqui tendo contato com eles pessoalmente. Quem for viajar pra cá, né? Tem que vir, né? É um lugar. Tem que vir. Talvez seja mais legal que você ir nos parques daqui. Uhum. Veio pra Miami, veio pra Disney aqui, tem que visitar esse local, sério. Zoological Wildlife Foundation. Vou deixar tudo aí embaixo na descrição. So this bird right here, all I want you to do is go... Just do it, do it. You do it, you do it. Okay. You do it. Do it, love it, love it, love it. Look at that guys. They sound like a person like this. Nice. Wow. What? Rudder. Anyone yelling more than me, please? It's competition. Don't do it anymore, though. Because they do... They only once or twice, but then too many times, like they can't help it. They'll keep going. Okay, okay. So let's go. Sim Que legal galera Belo, onde a gente está entrando? Não sei Ah Vamos ver Ah, Tamanduá Bela Tamanduá Tamanduá Aqui, Tamanduá Aqui, Narigudo Oi Não acredito Que fofo Que fofo gente Ele ama formigas e honey Olha lá Tamanduá Vamos entrar com ele Agora que ele está longe da porta Ok, desculpa Então ele não sair Temos mais aqui também Olá Olha isso galera Não estou acreditando nisso Então, esses são Tamanduá Como vocês disseram Lesser Anteater Mas esses caras Estão pequenos Não ficam pequenos, olha isso Olha a língua dele pessoal Onde está a língua? Aqui o meu Aqui dentro Olha que bela a língua Parece uma corda Oh meu Deus Muito fofo né Muito fofo né Muito fofo né Gostou? A língua dele é demais Ele disse Muito fofo Olha a língua Olha a língua Ele não cresce mais Não, esse é o maior que eles vão ter Sério? Então acho que a gente pode entrar na nossa lista Um dia pessoal Um dia eu quero ir em um lugar assim como esse Que incrível Tchau Olha, saiu lá de Deus para vir tomar Ele está com fome 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 Olha a língua Olha a língua Oi, 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 oi Oi, oi, oi Eles geralmente ficam assim mais no alto Pessoal que eles adoram dormir E ficar assim sabe Para construir as suas casas Amam mel, formiga, insetos Eles comem de tudo Muito fofinhos Gente, eu sou apaixonada pelo focinho de todos Olha a mãozinha, Bé A patinha Tem jacaré aqui Olha ele chamando jacaré Está vendo? É assim Eu aprendi, está vendo? Olha lá Estão dois crocodilos Olha, estão morando com a tarjetaruga Ah, pronto Agora o teu vai querer um jacaré E aqui nós temos alguns bons amigos Estão com fome Estão com fome Topeira, amor Oi, meu Deus Parece um furão de água Ah, não Ah, não Olá Meu Deus Vocês estão com fome? esforços Estão com fome? Você tá confiando? Estão chamando, querem comida Querem comida Reclamando que está com fome. Oh meu Deus, você está chorando? Ai, quanta fome galera! Eles só querem comida. Estas são asias, pequenas, caixas de river otters. Você vê que eles têm pequenas dedos. Você vai ver nas suas mãos, pequenas dedos. Aqui você vai. Ai meu Deus. Eu tenho um para vocês também. Oh meu Deus. Olha esses dedinhos. Ah pronto. Pronto, comeu. A forma que eles comem. Oh meu Deus. Você pode realmente acelerar isso, não é? Você pode realmente acelerar isso? Oh meu Deus, olha as minhas mãos. Olha as minhas mãos. Oh, você quer outro peixe? Ok. Mais mãos. Por favor. Por favor. Ok. Bom pessoal. Eles gostam de nadar, certo? Sim, eu gosto de nadar. Então, no meu canal YouTube, você pode ver que a gente tem um monte de peixe e eles o levam. E é incrível. Ele tá falando que ele gravou um vídeo pro canal dele incrível, eles nadando ali com um monte de peixe embaixo da água. Irado galera, vale a pena depois vocês conferirem. Até esse eu tenho que assistir, inclusive que eu não assisti ainda. Tchau, Lontras. Tchau, tchau. Chama Odders. Queria um Odders. Se você quiser comprar, compra a mim de presente. Eu queria um copo desse. Você queria aqui, né? Mas agora a gente vai conhecer um dos predadores gigantes dessa natureza. Não dá pra acreditar nisso. E nesse daí eu não entro mais nem que me ofereçam um milhão de dólares. Olha, meu. Olha isso, galera. Olha aquilo, galera. Não acredito nisso. Meu Deus. Que coisa incrível. Olha isso. Pela, são os dentes. Olha isso. Prontos para isso? Sim. A câmera está saindo. Vamos lá, big boy. Come on. Big boy, come on. Come on, big boy. Come on. É ensinado. Hold on. Ele está pensando sobre isso. Ele está pensando. Come on. Sentou. Subiu. Nossa. Nice, Lando. Big boy. Muito, muito bom. Muito, muito bom. Obrigado, Boshkar. Então, Boshkar, como você vê, a cor na ele. Ele não tem a cor branca. Ele tem a cor branca. Ele tem a cor branca. Uma 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 cor branca. Olha a cor dele, gente. É diferente. Sabe? Olha ali a barriguinha dele. Ele estava dentro da banheirinha. De água. Ah, mano. Um banheirinho. Ele é um garoto. Ele tem mais de 600 lbs. Oh, meu Deus. Gigante, velho. Nenhum dos cachos aqui são declawedos. Cada cacho aqui tem a cor branca. Uhum. Então, nesses cachos grandes, são cinco cachorros. Gigante os dentes dele. Uhum. Ele tem grandes dedos. Olha ali, galera. Pra você ver as patas desse cara, velho. Chega a ser quase do tamanho da nossa cabeça. Eu acho que a pata dele é a minha coxa interna. Cara, olha isso. E ele é, tipo, muito calmo. Ele é tão calmo. Ele é muito calmo. Ele é muito calmo. Ele ama a sua comida. E ele me conhece. Cada vez que eu venho aqui, eu tenho que lhe dar algum tipo de alimento. No Thanksgiving, eu lhe dou uma turquinha. E isso também é no canal. Então, sim. Ele me conhece por alimento. Thanksgiving é uma época do ano que a gente comemora aqui. Tipo, dia de ação de graça, sabe? A galera sai pra poder fazer, tipo, um peru, um assado em casa. E ele dá um inteiro pra ele, assim, de preveres. Mentira! Nossa, ele deve devorar em segundos. Sim, ele grava tudo pro canal dele. Ele é doido, cara. Quanto que é ação de graça daqui, seu? É em novembro, eu acho, pessoal. Depois eu tenho que ver esse vídeo do Leandro também. Então, essas são as garotas de tigre aqui. Galera, olha o tamanho desse. Suki! Ei, Suki! Hold on, hold on. Isso é bom. Esse é o Bindi aqui. Bindi. Música! Olha a cor disso. Olha a cor, Bela. Vamos ver. Ela pode pôr, ela pode pôr. Hold on, às vezes eu pôr. Vai pôr? Vai fazer xixi? Aqui você vai. Você pode alimentá-la. Ok. Oh, big girl. Nossa. Aqui você vai, big girl. Preparados? Olha isso. Olha só. 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 Só uma vez, Bela. Vai lá. Fica do lado. Uma foto? Futs! Uma foto, Bela. Futs! Uma foto, Bela. A Bela quer trabalhar aqui, ele tá falando que ela tem que aprender como que faz. Fendi, girl. Good girl. Olha, olha. Olha aqui. Oh, crunching on the bone. See these big hooks? They have huge claws in there. And when we see Max in a second, you're gonna see big claws. Muito lindo, Bela. Muito lindo, Bela. Stay right here. Bye, bye. Olha o outro que tá aqui do lado. Esse chama Max. Olha, as cores são fenomenais. Sim, eles são muito... Você viu a cor do olho dele? Nossa, são lindos demais, galera. Que útil. Olha, deitadão aqui. So, the color is so beautiful, bro. Yeah, so beautiful. So, this is what we call a royal white tiger with the black stripes and the white fur. This is, again, like the big boy over there. You see the big boy? Yeah. He comes in here as well. But these girls are a little small, so he could hurt her. So, we have to keep them separated most of the time. This girl is a golden tabby tiger, just like him. And in the back, we have a snow tiger, but she's just relaxing in the shade. Ah, ok. É, essas daqui são fêmeas. E aquele lá de vez em quando vem pra cá, mas como elas são ainda muito pequenas, aí ele machuca. Aham. Uh, that one is female too, right? Yes, all girls. Ok. But we're gonna keep moving down. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, linda. But this girl's really sweet. If you wanna get out of video. Sara girl. Hello, sweet mama. All of these girls are super nice, super sweet, but it's only because I work with them all the time, and the other zookeepers, we keep such a consistent way of taking care of them. Eles sabem exatamente quem somos Os rios, como nós olhamos Eles sabem que existem novas pessoas aqui E nós tentamos fazer atividades de enriquecimento Com eles todo o tempo Atividades divertidas para mantê-los estimulados Para mantê-los a trabalhar Você pode alimentá-los e dar água Tudo que eles querem Mas você precisa de toys Você precisa de interações Para que eles possam manter a saúde mental Ele estava dizendo aqui também, pessoal Que além de alimentar e tudo mais E dar um bom lugar para eles Eles precisam brincar com eles Precisam se divertir um pouco Exercitar, treinar também a mentalidade deles Para que sejam calmos, tranquilos E estejam legal Olha isso O Lan não trata eles como se fossem um gatinho Caraca, velho Que irado Olha aquela lá no fundo dela Olha que linda Olha isso Linda Ok? Ele vai chamar para a gente ver Chama a Suki Ei, Suki Olha que linda, gente Putz grila Isso aí Queria abraçar ela, velho Ele disse que esse é o tamanho delas Elas são pequenas Imagina elas grandes Cara, muito grandes Vamos ouvindo Tudo mulher aqui So, she's the snow tiger You can see She doesn't have the black stripes Like Bindi She has light colored stripes Like blonde stripes So, we have a royal white tiger The snow tiger And the golden tabby tiger Royal Golden And No Golden Snow And royal Oh, nice Nossa, então essa daqui é da neve, cara Que louco A cor é maravilhosa, né Olha lá, entra na água Aham It's a chuff It's a tiger's hello So, me saying hi, hola That's how they say Ok Ah Todos Todos no seu momento de Olha lá na água, Bela The water The water does get cleaned here Every other day But when they're Going in the mud And then in the water And then the dirt The water It's so hard to get cleaned So today It needs to be cleaned It usually doesn't look like this Realmente, é difícil, galera Manter isso daqui Todos os dias limpo Porque eles Entram na terra Entram aqui Entram na terra Entram aqui E aí vai sujando tudo Mas olha isso, cara São Você vê assim A tranquila Sai daí, Bela E aí a Bia e você Ok Ah, tá falando com o outro Devem estar namorando Tá chegando a outra, ó Olha o encontro Tô conversando ali Caso de família A gente não interrompe não, né, velho? Deixa Ninguém mexe a colher Agora a gente vai lá, eu acho Pigs Canguru Caraca Ok Ela é velha Ela já é tipo velhinha, sabe, coroquinha Tá dormindo, né, o canguruzinho Tá dormindo Tá descansando E aqui tem um porquinho, velho Vai, vai A cabrinha Oi, cabra Olha o porquinho tomando água, velho Maninho Que isso, que legal, velho Tô desgaste de ficar na coisinha Pode passar, né? Não Você pode tocar Oh, você pode? Ok Ele pode bite um pouco Um pouco Olha o olho, Bela Muito lindo Os olhos, os olhos, são tão bonitos Então, minha mãe, quando eu era criança Ela tinha um pico Como, uh, o nome é Vanderlei E ela ia para o... Oh! Ele ia para o supermante O gigante Oh, meu Deus Tá preparada, velho? De novo, Leandro, de novo Diga Max Max, vem aí, garoto Nossa, ele tá chamando Meu Deus Pera, a gente vai chegar lá Eles tão brincando lá Ele abriu a boca Olha isso, galera Big Big kids? Não, giant Olha o tamanho disso, galera E é bem maior do que aqueles, né? Eu tô chocada Olha isso Tamanho da língua Não, é diferente Isso é a lion, tá? Então, ele é, na verdade, um liger Que é um cross com um lion e um tiger Ok Essa garota aqui é a Asha E ela é um leão branco E então, esse é o seu leão branco E o outro é o leão branco Ok, então é o cruzamento, entendeu? De tigre com leão Aquele ali, ó Por isso que é gigante, olha Nossa, é muito lindo Lindo demais Essa daqui é um tigre Que perfeita Ei, Max A gente veio pra ver você, cara Dá aquela abertura Vem Vem pegar Olha o tamanho dele O lindo tá chichando Ele tá tipo sem nada Bora, Max Bora, Max A língua de fora Foi Nossa Que louco Então, ele não é mesmo tão grande Ele ainda tem muito mais para crescer O seu leão vai ter muito mais Pouco Temos mais um pedaço de pão aqui Para ele, though Olha isso, gente O leão é o que manda na floresta, né, velho? Vamos lá Mãe da língua Os dentes Vamos, vamos Vamos E vamos Um pedaço de pão aqui Olha o tamanho Olha isso Ele é maior do que o Lando Meu Deus Olha o tamanho disso, galera Esse é o oi dele Tá dizendo oi Tá vendo? Tá falando que ele não gosta de dividir a comida dele Entendeu? Mas ele é realmente um garoto de pão aqui Quando o almoço está ao lado Ele é um animal diferente Olha aquele ali deitado Igual um cachorro Tá cochilando, né? Olha lá, galera Tá dormindo Ó, Jesus lindo Olha que lindo É igual um gato, né? Só que gigante É que eles não tem noção da força deles, né? Eu acho Ou tem, na verdade Eu tô chocada Eu não consigo ter outra reação Todos os animais eu fico, tipo Desacreditada Eu tô com um sorriso daqui a aqui, ó So he can get up to a thousand pounds Oh my God More than Like this? Yes Oh my God Pode crescer mais do que isso Get up there, boy He's gonna jump up Vai subir? Subiu Caraca No vídeo não dá pra ter uma ideia Só na hora que ele ficou de pé ali Do lado do Lando Mas assim Surreal, gente Crazy Oh, sorry Experiência assim Fora do comum Sério Surreal Surreal, surreal, surreal Surreal Lindo demais Eu acho que a gente pode fazer um dia no especial Passando uma semana A Bela já quer morar aqui, velho Irado, irado Imagina acordar todos os dias E ter esses bichinhos Pra você realizar Tipo, contato com cada um Sim, deve dar um trabalhão também, né? Tem uma galera grande Trabalha aqui, pessoal Em pró, assim, da fundação inteira, sabe? Então, assim, é muita gente pra atender a tudo isso, né? Deve ser um grande trabalho, né? Mas deve ser muito gratificante Muito bem feito Porque a gente olha, assim, os animaizinhos Você não vê aquele olhar ruim Você vê um olhar de feliz Não é contente Isso é muito legal Mais do que no zoológico Pra falar a verdade Que é aberto pra todo mundo Tô apaixonada Só sei Essa é a minha frase do dia Apaixonada E vocês aí, estão gostando desse tour incrível? Já comentaram qual que é o animal mais favorito de vocês Que a gente viu hoje E quantos, na verdade, animais tem aqui? Olha a bela Aqui temos os dois jaguars Agora, esses são encontrados em Brilho Eu vi o seu vídeo sobre isso Esse é o nosso garoto O nome é Onyx E esse é Amber Vou mostrar uma foto aqui O jaguar é um dos prendedores mais rápidos Que tem no mundo, velho É muito rápido Olha a cor, gente Se liga Olha o preto, velho Nossa, que irado Dá muita vontade de entrar lá dentro Não dá? Não dá, Deus Dá muita vontade Oh, meu Deus Olha isso, gente Era pequenininho Muito bonito Caraca, Landon Então, esse é o Amber E o Onyx O jaguar negro E a garota do jaguar A garota Que bonita Pra vocês verem O Landon é o tipo assim Não vou nem dizer o melhor amigo É o irmão desses caras Porque ele cria desde que é pequenininho E o sol Estes caras Criam? Sim Quando eles foram nascidos A mão criada Temos que criá-los Para que eles não sejam Têm mal Estes animais no agosto Estão já diminuindo em números Então aqui O nosso objetivo É criar esses números Na população mundial E nós estamos fazendo um bom trabalho Eventualmente A Amber vai ser a mãe E ela vai ter alguns bebês E espero que nós possamos Keep that going There she is With those big teeth Big girl Essa é linda, cara Ei, Onyx Olha a boquinha, gente Nossa Vamos parar aqui até Pra tomar uma sombrinha Que olha A gente foi fazendo um atrás do outro E nem parou ainda Assim, é tanta emoção Nossa, eu não sei dizer Tá em choque, né? Aham Não sei dizer O sentimento Esse vai ser um dos vídeos Mais especiais do canal Nossa, eu tô assim Eu quero mostrar esse vídeo Com meu filho E sério, pessoal Agora falando aqui Entre nós aqui, tá? Eu, você e a Bela Até o Lando foi ali dentro Guardar as nossas coisas Esse tour que ele tá fazendo Pra gente, sabe? Tipo assim Foi um convite mesmo Eu saí lá de Orlando A gente viajou 4 horas Pra chegar até aqui Ele tá fazendo isso Tudo sem cobrar nada Da gente, sabe? Sendo nosso amigo mesmo Então eu queria muito assim Propor pra ele essa ajuda, né, Bez? A galera, tipo Ir lá em peso E se inscrever no canal dele Que também tá quase batendo Um milhão de inscritos Tem vários vídeos incríveis Além de tudo Que eu acho que vocês vão gostar É isso, pessoal A gente conta muito Com a sua ajuda A gente conta muito Vale a pena Vamos lá Vamos seguindo aqui Que tá só começando Pelo visto, viu? Ok, ok Lando surpreendendo a gente aqui Ok Deixa eu fechar aqui Que agora é uma sessão privada Dela Como assim? Ok Vamos sentar aqui Com o gatinho Oh meu Deus Oh meu Deus Esse é o mesmo gatinho Daquela hora, Bela Que a gente fez Sabe? Que a gente tava alimentando Só que mais filetinho Um baby Olha isso O contato que o Lando Tem com eles, ó So cute She just gonna play Just like a kitten Or a puppy Or anything like that Just like this Oh, she might actually Lando Oh, she might actually Sit right there Ok, just There you go Oh my God Oh, this is good Kiss me this Punch your fingers när Oh, nando Oh, nando I don't know Nero 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 It's fine Keep doing Nero Dando Ok Ok Am 81 You want to not bite me? A pote ficou linda! Thank you! Ficou linda, velho! Muito linda! Tadinha! She wanna play! Sorry! Muito rápida! So fast! We don't like it! They have big ears! So you can see those big ears! They can hear any little mice rapids! Oh my god! Oh my god! I like to know everything you do, but... Mas não morde? Pergunta pra ele! Mas não a ponto de machucar muito? She has like... He don't bite me like a... Like a harp! Yeah! Ah, então eu não sei se tem medo! Não! If it was out of aggression, She could bite super hard, But he doesn't know! It's like if we were wrestling... Oh my god! Okay! If we were wrestling... Then... Everything is fun! But I'm not gonna hate you! Yeah! I'm not gonna be too hard! Because he don't want to! Since he's been crazy! Why are you being too playful? She wants to get this! She thinks this is like a toy! Yeah! Oh my god! Tô com medo! Tô com medo! Tô com medo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh my god! Well, we're not gonna stay in here too long with her, Because we actually have one more guest for you guys! Let's go in the next room! Você tirou uma foto incrível, hein? Sério, você também, então você vai ver. Você tirou pra mim? Aham, você quer ver? Não, eu vou até achar aqui. Olha aqui. Olha isso, gente, depois vocês vão lá no meu Instagram que eu vou postar. Olha aqui, tirei vários. Perfeito, take photos. Você tá dizendo para nós? Ok, come on in. Não acredito. Você está embaixo? Meu Deus do céu, tem sólido. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tigres. Talvez... É melhor para... Ok. Ah, ele tá na minha perna. Ei, ele tá na minha perna. Socorro. É porque você é mulher, velho. Ai meu Deus do céu. Ele pode tentar pegar os seus braços ou o seu cão, ou algo, não sei, mas... Vai na minha perna. Vai na minha perna. Isso é bom. Vocês podem sentar. Sente aqui. Ok. Oi. Oi. Estou com medo. Ela está com medo? Não, meu Deus. Ai 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 meu Deus. Tem um pouco maior. Então essas são as duas cães de leão. Assim como essas leão. Eles são apenas grandes. Caraca. Como assim? Eu tô tocando no leão. Eu tô nervosa. Eu não vou tocar. Eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Vamos ver. Você quer esse joinha? Você quer esse joinha? Ele vai vir em mim. Teu. Teu. Fala com ele. Pra ele segurar. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Meu Deus. Eu tô apaixonada. Eu tô apaixonada. Mas eu não tenho tanta coragem assim não. Eu tô apaixonada. Mas eu não tenho tanta coragem assim não. Eu tô apaixonada. Não tenho muita coragem assim não. Meu Deus! Teu. 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 Olha como eles jogam juntos, eles amam os outros Puxa aqui Isso é surreal, mano É que nem um cachorro Isso realmente ajuda eles Na África e na Índia Há um monte de agricultores que usam as máscaras na frente deles para os olhos E os tigres e os rios não atacam porque eles pensam que estão sendo assistidos É bem louco Sem cachorro Sem cachorro Ela disse Olha isso, galera Que contato Olha isso Quais anos são eles? Eles são quase dois meses Dois meses Dois meses Quando eles começaram, eles estavam pequenos Oh meu Deus Dois meses Essa feira O que aconteceu? Primeiro rugido Primeiro rugido O primeiro... Eles começam a rugir Eles pensam que eles são grandes e difíceis Eu estou nervosa É bem Agora, esses caras Eles realmente amam quando nós viremos aqui Se nós estivéssemos aqui tentando estar soltos Eles continuam chegando para nós Querem jogar Of course, eles ficam cansados E nós não forcê-los Eles não forcê-los Muitos lugares Que têm esses animais E querem fazer Encontros Forcê-los 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 Nós deixamos os animais Do O que eles querem E eles são tão divertidos Eles, como um cachorro Ou um cachorro Ou um cachorro Querem interagir com nós Então Querem chegar aqui Para nós Para nós Para nós Para nós Para nós É claro que É muito dinheiro Mas essa experiência Não é real E você não pode conseguir Para nós Para nós E essa é a maneira adequada Para nós Isso que ele está falando É algo muito incrível Porque assim Tem muitos lugares aqui Que tem esse tipo de animais Mais fortes Não sabe A visita deles A vim Brincar E aqui eles ficam muito livres Muito soltos A quantidade deles Eles vêm para plantar, né? É só eles verem ele chegando Que eles já vêm, né? É, eu fiquei aqui Eles vier em cima de mim Exato Ele chama pelo nome de cada um E cada um E cada um atende pelo seu nome Pode ser tipo quatro Tinha quatro lá Cada um atendeu pelo seu nome É verdade Isso é muito bizarro Eles não batem Não batem Não batem Não batem Nossa, eles são perfeitos Perfeitos Que tremendo Lendo é como um Tarzan Sim Ela entende muito os animais Olha isso, vela Imagina A cor é linda A cor é linda, né, velho? Ela não quer ser feita com ele Ela não quer ser feita com ele E essa foi de um tempo Não batem Não batem Não batem Não batem Mas, galera Isso vai ser pra hoje Eu queria trazer o Lumbani Mas ele não se sente muito bem Hoje Então, se eles querem ver o Lumbani Eles podem ver ele no meu canal Então, a próxima vez que vocês virem Vocês vão voltar? Aham, claro Fica aqui o convite pra gente Mas ela vai trabalhar aqui Sim, ela vai trabalhar aqui E ele tá dizendo pra gente Pra vocês virem lá no canal dele e verem Ele tem um chimpanzé que se chama Lumbani É muito bonita, né? Ele faz várias coisas Então, Lumbani é o astro da fundação, certo? Oh, sim Lumbani é o cara do ZWF Nós o criamos Ele já se tornou 6 anos Ele foi seu aniversário Há três dias E ele é o mascote Como o mascote da fundação Quando você pensa do ZWF Você pensa do Lumbani É isso, pessoal Então ficou o vídeo do Landon O meu O nosso O da ela Pra vocês virem aqui Vocês vão adorar, de verdade A gente espera que você tenha gostado muito desse vídeo E ó, vai lá checar os vídeos do Landon Que é incrível Mano Parabéns pelo canal É muito bom Você vai ter um bom vídeo Ok? Vamos ver onde vai As longas eu trabalhar com esses animais É tudo pra mim E se as pessoas podem continuar E gostar comigo E eu posso mostrar essa experiência Isso vai ser muito bom Muito obrigado De novo, mano É isso, Bela Concluímos esse vídeo de hoje, né? Deu certo Obrigado Que eu também Eu amei E depois Vamos ver lá nas nossas redes sociais Tudo isso que a gente vai estar postando, né? Sim, eu gravei tudo de pertinho também Pra te postar nas stories Bom, não esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos Não esquece de mostrar pros seus familiares É uma experiência incrível E uma possibilidade de você ter um contato mais próximo com os animais selvagens, tá bom? Tamo junto demais A gente se vê amanhã com mais um pedacinho da minha vida Um episódio do meu sonho E essas coisas malucas Valeu Falou E nós Vamos!